Olha, com seis mortes por dengue confirmadas no estado e mais de 54 mil casos da doença, as escolas trabalham com a educação para conscientizar as crianças quanto ao combate ao mosquito transmissor da doença. Vamos ver aí na reportagem. Senhoras e senhores, o espetáculo já vai começar. E o elenco formado por alunos de primeiro a terceiro ano do Ensino Fundamental I já está no palco. A peça traz uma casa cheia de florzinhas e também focos do mosquito da dengue. Mas calma, não criemos pânico. Lá vem os agentes de saúde combater a terrível ameaça. Depois dessa bela apresentação, é hora de conversar com esse estrelado elenco do teatro infantil aqui da escola. Vamos conversar com a vovó da peça. Olá, vovó. Qual o seu nome? Lívia. Lívia, como é que estava a sua casa aqui? Tinha muito foco do mosquito da dengue? Sim. Era o quê? Falta de cuidado, mas você aprendeu com a visita dos fiscais, não foi? Foi. Isso mesmo, amiguinha. Não pode dar bobeira para esse mosquitinho tão perigoso. Mas alguém aí sabe o que ele causa? Ela fica com o corpo doendo, ela pega a febre de comunha e tem diarreia. Diarreia. É isso aí. Alguém sabe algum outro sintoma? Você? E vários outros sintomas. E você? Dô no corpo e lezeira. Ensenar para ensinar. Essa foi a forma divertida encontrada pelas professoras e pela diretora da escola para espalhar conhecimento e saúde para os pequenos. Ele tem sido assim, é muito interessante que as crianças aprendem, né? Sobre a necessidade de ter a casa limpa, de não ter água parada e sobre a importância também dos agentes. A criança aprender na escola e levar para casa e assim a comunidade toda começa a ter uma nova cultura e uma nova consciência com relação ao mosquito da dengue. Consciência sempre, né? Lembrando que os municípios estão vacinando crianças de 10 a 14 anos. Até o momento, mais de mil crianças, gente, nessa faixa etária pegaram dengue e uma morte foi confirmada. A vacina chegou para 23 municípios do estado. Procure aí a sua cidade e veja onde acontece a vacinação.